Agora vamos falar de moda. Ela é considerada um acessório, mas para muitas mulheres é parte essencial para compor qualquer look. Confira na reportagem tudo sobre a moda das bolsas para este outono e inverno. 11 entre 10 mulheres não passam um ano sem comprar uma bolsa nova. Esse item, que caiu no gosto do público feminino, também faz parte da moda e se modifica de acordo com as tendências das passarelas. Aquela bolsa grande, por exemplo, ideal para quem carrega muita coisa, não é o foco do inverno. Mas quem não consegue diminuir o tamanho da sua, pode ficar tranquila. Apesar dos desfiles terem mostrado muito a bolsa pequena, as grandes continuam. Então como a gente pode ver aqui, a gente tem um modelo que já está na cor para o inverno de 2011. Uma bolsa de alças curtas que favorece as mulheres mais baixinhas. E é uma tendência forte, as mulheres podem ficar tranquilas, vai continuar. As passarelas até mostraram bolsas grandes, elas diversificaram bastante. Então as mulheres podem ficar tranquilas, vão continuar podendo usar essas bolsas que favorecem muito o dia a dia, poder ir para o trabalho, levar bastante objetos e tudo mais. Além do tamanho, outro cuidado é com as alças. Você sabia que alças curtas favorecem as baixinhas e que as cumpridas são indicadas para as mulheres mais altas? Essa aqui, especialmente, ela favorece as baixinhas porque ela tem as alças curtas. Então como podemos ver aqui, se eu pegar ela, ela fica na altura da cintura, o que favorece as mulheres que têm a estatura menor. As mulheres altas, elas podem abusar das bolsas com alças mais longas, porque elas são mais longas e favorecem a altura desse tipo de mulher. Entre as coisas que norteiam a moda brasileira estão os desfiles e principalmente os desfiles que acontecem fora do país. Camila, o que tu tem para falar dos desfiles que aconteceram na Europa na questão das bolsas? O que mais se viu? Bom, o que mais se viu são as bolsas de mão, né? E um dos modelos específicos que os desfiles nos apresentaram são as bolsas estilo baú, como essas que a gente separou aqui para mostrar. Tem essa aqui, que ela é bem curtinha, uma alça que favorece a todos, porque ela é uma alça que tu pode carregar na mão. Ela é uma bolsa que combina com todo tipo de estilo e look. Então, desde uma calça jeans até para um momento mais informal, formal, é uma bolsa que favorece a todo tipo de momento e estilo. Então, é uma forte tendência e todo mundo pode apostar sem erro nesses modelos. São as bolsas baú. Mas tem mulheres que, por exemplo, não podem usar esse tipo de bolsa aqui, olha, mulher baixinha, mulher alta, enfim. Tem mulheres que não podem usar ou qualquer uma pode usar? Qualquer tipo de mulher pode usar. A estatura não influencia nesse tipo de bolsa, justamente por ela poder ser carregada no antebraço. Então, é uma bolsa que favorece a todo tipo de mulher e detalhe, ela é uma bolsa grande. O ideal é carregar no antebraço, porque é isso que dá o chic da bolsa, né? O estilo da bolsa e manter essa tendência que é a bolsa de alça curta, que volta aos anos 50 e traz para a mulher essa moda. Além das bolsas baú, outro detalhe que chama a atenção nas coleções são as cores. Este ano, a moda é o caramelo e o bege. Para 2011, as cores tendência vai ser o bege e o caramelo. A cor mais forte, que é os coloridos, não vai fugir tanto da tendência, vai se manter. Mas o bege e o caramelo é uma aposta que todo mundo pode ter. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um exemplo de uma bolsa, que tem um pouco de cor, ela é neutra, mas vai continuar deste nível. Não vai ser uma coisa muito exuberante, mas o inverno também, ele vai ser um pouquinho colorido. Mas a cor mesmo que a gente vai poder apostar é o caramelo. Então, aqui a gente pode ver uma bolsa totalmente de caramelo, que é uma forte tendência. E mais adiante, a gente tem uma bolsa marrom, bege, que também pode ser apostada. A cada estação que chega, as tendências se modificam. Mas tem detalhes que podem permanecer durante o ano inteiro. É o caso das correntes, presentes neste verão de 2011 e também forte aposta para o inverno. Tem algumas tendências que elas prosseguem até o inverno. E uma delas são as bolsas concorrentes, como a gente pode ver, essas aqui que a gente selecionou. Tanto para as bolsas grandes, quanto para as pequenas. Então, uma bolsa grande concorrente vai continuar. E a bolsa pequena, menor, quadrada, vai continuar concorrente também. Então, é uma aposta que pode ser usada. A bolsa corrente realmente chama um pouco mais a atenção. Ela dá um estilo maior para o look da pessoa. Mas tem que só cuidar alguns detalhes e não exagerar. Se tu está com uma bolsa corrente dourada, não botar brincos enormes dourados. Não exagerar com um cinto com uma fivela dourada ou um sapato que tenha um detalhe muito forte. Tentar balancear, né? Mesmo aquela mulher que precisa de uma bolsa grande para se organizar, não pode deixar de ter no armário uma pequena. Essas pequenas notáveis vêm com tudo neste inverno. As bolsas pequenas vão estar fortes para esse inverno. E uma das que a gente vê muito agora é as tiracolos concorrentes. Que a corrente esteve no verão em 2011 e vai se manter para o inverno em 2011. Então, a tiracolos concorrente é uma forte tendência e é uma bolsa pequena prática, né? E essa questão dessa alça um pouco mais comprida, isso veio de onde, assim? Porque até então as mulheres usam bolsas com a alça pequena no ombro. E essa é uma bolsa diferente, porque ela tem a alça comprida com essa corrente. De onde veio essa tendência? Ela vai ser forte, essa alça comprida mesmo? Ela vai ser forte. A tendência da alça comprida, que é a bolsa tiracola, ela já vem de muito tempo, nos anos 90 se usou muito, nos anos 70 se usou muito essa bolsa. Então, ela se mantém, né? Outra tendência que a gente tem nas bolsas pequenas e as bolsas carteira, né? Que se usa só na mão, também é uma tendência forte. Vai ser usada diversas vezes, né? É uma aposta. A bolsa carteira também é legal, aquela que vem com a alça. Que tu pode enrolar na mão, né? E ela ser usada em momentos mais casuais, né? Então, é uma bolsa que vai estar bem forte nessa extensão. Já a tiracola pode ser usada em todos os tipos de momentos. O que você pode enrolar na mão, né? O que você pode enrolar na mão? O que você pode enrolar na mão? Legenda Adriana Zanotto